Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do governo do Estado que institui a política estadual do terceiro setor. O objetivo é estabelecer políticas públicas que estimulem e fortaleçam as organizações da sociedade civil. O terceiro setor abrange as organizações não governamentais sem objetivo de lucro que desenvolvem atividades voluntárias de utilidade pública, como a APAI e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, por exemplo. Atualmente, Santa Catarina conta com mais de 40 mil ONGs que deverão ser beneficiadas com o projeto. A matéria, que segue para a sanção do governador, apresenta toda a estruturação da proposta e dá poder à Secretaria de Estado da Casa Civil para gerenciar o trabalho. O líder do governo, deputado José Milton Schaeffer, falou da importância do projeto. Nós temos o terceiro setor de Santa Catarina formado por várias organizações que atuam desde a área da assistência social, na saúde, também no empreendedorismo, na área ambiental. E faltava um reconhecimento e uma interseção com o poder público para poder complementar essas ações. E agora, com a aprovação desse projeto, o terceiro setor vai contar com um grande aliado nos seus projetos, que será também o poder público. Vai permitir convênios, interação, acompanhamento e também a ajuda do terceiro setor em muitas áreas públicas. Nós vamos construir uma grande parceria com o terceiro setor e quem vai sair vencendo será o Estado de Santa Catarina.